Os Secrets estão aí para serem quebrados. Alguns jogadores fizeram grandes feitos que mereceram registro na história do futebol. E também no livro dos Secrets, o famoso Guinness Book. De fato, muitas marcas históricas são batidas todos os anos. Mas alguns Secrets são tão impressionantes que devem perdurar por muito tempo. Quem sabe até para sempre. Tem um jogador por aí que atingiu a velocidade mais rápida do mundo em uma partida. O cara simplesmente deu uma de Usain Bolt. E ele, atualmente, joga no futebol brasileiro. Tem um jogador que fez o gol histórico, mesmo sendo goleiro. E além disso, tem outros que são grandes rivais dentro de campo. E são rivais até mesmo na disputa de estabelecer recordes. Como Cristiano Ronaldo, o Slata Ibrahimovic e o Lionel Messi. Os três possuem diversos recordes assinados com seus nomes. O jogador português e o sueco brigam pelos recordes nas alturas, fazendo coisas impossíveis. CR7 é com saltos. Já o Ibra, com as acrobacias. Que permite a ele dar passes incríveis, fazer domínios que só ele é capaz de fazer atingindo alturas impossíveis, até mesmo marcar gols. Mas antes de começarmos esse vídeo, você precisa deixar seu like e, claro, se inscrever no canal para você não perder nenhuma novidade. Agora que você deixou seu like e se inscreveu no canal, confira comigo os 10 records insanos do futebol. Jogador mais rápido do mundo Quando se fala em velocidade, o que vem na nossa cabeça pode ser um carro super veloz ou até mesmo um Usain Bolt. Mas no futebol, o jogador que atingiu a marca de velocidade mais rápida da história foi o jogador brasileiro. Mais especificamente, um jogador do Flamengo. O maior inimigo do metaforando. O atacante Bruno Henrique. Em uma partida da Libertadores, nas quartas de final contra o Internacional, o Bruno Henrique marcou dois gols. E de acordo com a FIFA, ele se tornou o jogador mais veloz do mundo. Tentando o Bruno Henrique, é na velocidade, é do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta. Bruno, bota na frente. Segundo a FIFA, ele atingiu a marca de 38km. E passou o que lhe é Mbappé, que mantinha um recorde de 37km. O Bruno Henrique definitivamente estava em outro patamar na partida. Maior salto do futebol O jogador da Juventus, o Cristiano Ronaldo, é um dos jogadores mais talentosos do mundo. Ele é um verdadeiro quebrador de recordes. E já estabeleceu mais de 40 recordes ao longo da sua carreira. E um deles, foi o maior salto do futebol. Ele tem uma certa mania de ficar saltando por aí, com os cruz inferiores. Para que tenha uma força e potência necessária que permita a ele dar salto com uma impulsão que ninguém consegue repetir até hoje. CR7 já deu o salto mais alto do futebol, que chegou a 2,65m de altura, quando ele ainda jogava pelo Real Madrid. Muitas pessoas pelas ruas do mundo tentaram imitar o feito do Cristiano. Mas é claro que a maioria não conseguiu. Porque isso é algo que requer muito treinamento, tempo e esforço. A impulsão de CR7 é incrível. No gol de bicicleta que ele marcou contra o seu atual time, a Juventus, CR7 chegou a 2m e 38m de altura. Porém, o sueco Zlatan Ibrahimovic também já fez coisas fora do normal. Ele é faixa preta em Taekwondo e usa suas técnicas nos treinos e até mesmo durante as partidas. Graças a essa habilidade, ele consegue marcar gols e até mesmo dominar a bola. Ele faz isso em praticamente todas as partidas. No passado, em sua primeira passagem pelo Milan, ele deu um incrível salto para tentar dominar a bola. Na época, alguns jornais haviam dito que esse salto alcançou a marca de 2m e 50m de altura. O que seria mais alto do que a bicicleta de Cristiano Ronaldo. A bola acabou escapando do Ibra, mas com certeza foi um salto extraordinário. O Ibrahimovic tem vários recordes registrados. Só que o mais impressionante de todos foi o seu gol de bicicleta mais distante da história. Foram 27m de distância. Jogo com mais expulsões Algumas pessoas já imitaram o Cristiano Ronaldo e se deram bem. Outras se deram mal porque começaram uma confusão que resultou na partida com o maior número de cartões vermelhos da história. Depois de uma triste pancadaria no clássico entre Bahia e Vitória, o árbitro saiu expulsando todo mundo. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa partida entrou para o livro dos recordes como o jogo com mais expulsões na história. Gol mais rápido de um substituto. O Niklas Bentner marcou um gol em apenas 3 segundos, logo após sair do banco de reservas e assinou o livro dos recordes. Quem ficou feliz com isso foi o técnico Arsene Wenger, que colocou o jogador em campo na hora certa. Se a partida fosse uma final, talvez ele seria condecorado pela rainha na Inglaterra. Gol mais distante. Os goleiros atuam em uma das posições mais importantes do time. No final do dia, eles podem ser vilões ou heróis. O goleiro Begovic do Stock City, por exemplo, se tornou praticamente um herói. Ele entrou para o livro dos recordes por ter sido goleiro que marcou o gol mais rápido na história e também por marcar o gol com a maior distância já registrada. Depois do chute dentro da própria área, a bola fez uma trajetória, que ficou no chão em cobrir o goleiro. O gol do Begovic foi medido em 92 metros de distância. 5 gols mais rápidos da história. O atual melhor jogador do mundo, o Robert Lewandowski, já fez algo histórico. Logo depois de entrar em campo no segundo tempo, ele marcou 5 gols em apenas 9 minutos e entrou para o livro dos recordes. E dentre os 5, o gol mais bonito sem dúvidas foi esse. Domínio de bola. O Ronaldinho faz homens incríveis durante as partidas. Porém, o Luiz Suárez já dominou a bola por jogada de uma altura de 35 metros. Só que o recorde sem deixar a bola cair, foi registrado pelo Theo Alcott. A bola foi jogada de uma altura de 34 metros. Se tentasse fazer esse desafio com o Ronaldinho, com certeza poderiam colocar uma altura muito maior que ele conseguiria dominar essa bola. Mais gols em um único ano. No ano de 2012, o Lionel Messi fez chover gols. Com 91 gols e 69 jogos, contando o Barcelona e a seleção argentina, o Camisa 10 quebrou o recorde mundial de gols marcados em um único ano. E isso rendeu a ele o prêmio de melhor jogador do mundo no ano de 2012. Goleiro com mais gols. O ex-goleiro de São Paulo tem 3 assinaturas no livro dos recordes. Rogério Senne é o jogador que foi mais vezes capitão por um mesmo clube. O jogador que mais vezes defendeu o mesmo time. E também é o maior goleiro artilheiro de todos os tempos. Ele registrou 131 gols em toda a sua carreira. Ele já fez defesas incríveis. E também já mostrou toda a sua categoria e técnica na hora de bater uma foto. Maior vitória em um jogo entre seleções. Em uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, a Austrália marcou 32 gols em 90 minutos. E registrou a maior vitória de uma partida internacional. A seleção australiana venceu a Samoa Americana. O jogador australiano chegou a marcar 13 gols na partida. Porém, mesmo tendo entrado na história, naquele ano, a Austrália acabou ficando de fora da Copa do Mundo. Qual foi o recorde que mais te impressionou? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, vou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho